Salve, gambazada! Galera, pensa no calor que tá aqui, meu Deus do céu. E nós estamos na banho de bodega, cara, e aí? Pensa no moído, amigão. Você tá entendendo o calor que tá aqui, cara? Até o Curupira vai tomar um banho. Vou mostrar aí pra vocês, ali, cara. O Curupira toma banho no chuveirinho. Não quer tomar banho de mangueirinha, não. Galera, quente, galera. Pensa no lugar quente, galera. Vamos mostrar o Curupira. Foi tomar banhinha ali, ó. Curupira, bandido, foi tomar banhinha de mangueira. Ah, não acredito numa coisa dessa. Mangueira não tinha medo. Curupira! Olá! Olha lá, mano. Olha aqui, galera. Fazendo barba. Não, tá cheio de espaço. Cala a boca, Danico. Galera, faz... Boa tarde, vim fazendo barba. Eu não dou conta desse moleque. Deixa eu fazer 20, não tem nenhum capim. Boa tarde, vim. Ah, o cara, vem, igual torneira no posto, tá morando com a torneira. Gente, tá com calor que eu tô entendendo, galera. Pensa no que fala aí, Curupira. Nossa senhora. Galera, nós tava vendo ali no termômetro ali, tá 40 grau, 40 grau. Tem que tá calor, né? O Curupira tá tirando a maquiagem, porque ontem ele foi numa festa. Coitado. E ele foi no... Tá tirando o pó de arroz da cara. Não, Curupira, mas não é perigoso, amigão? Você tá doido? Tem essa numeriada. Eu não tenho nem dinheiro, mas não tem. Galera, nós já... Não tem o que fazer, galera. Mas fica aqui a fronteira. Aqui, aí, ó. Tá muito calor, galera. Você não tem noção. Tô de bermuda, viu, galera? Ó, bermuda. Antes tem esse caixone que a gente tá pelado aí, viu? Ai, galera. Curupira, só dou risada com esse moleque. Você não tá entendendo, não, gente? Vou dar uma olhada nessas plantas aqui, ó. Tá muito seca, tadinha. Estão pedindo água aqui, as bichinhas aqui, ó. Por isso que eu peguei a mangueira ali. Não aguentei o calor. Vou pegar e vou dar uma lavadinha na sua planta aí. Falou, galera. Um abraço pra vocês aí. Estamos aqui no boído e no vereado. Calorzão de 40 graus, mas faz parte. É mato grosso. Sabe como é que é. Eita. Falou, gente. Um abraço. Se entendeu, compreendeu. Mal assombrado sou eu. Deixa o like aí, galera. Que eu vou aqui dar uma lavadinha na sua planta aqui. Tudo seca, ó. Olha que dó. Pedindo, pelo amor de Deus. Me jogue água, pelo amor de Deus. Estamos com sede. Falou, gente. Tudo que é ali, vamos.